E a gente continua em Brasília, porque o Itamaraty negou a suspensão dos voos com brasileiros repatriados do Líbano. Reportagem de Luciana Verdolim. O Ministério das Relações Exteriores negou que tenha chegado ao fim aquele trabalho de voos de repatriação de brasileiros que estão hoje no Líbano. A informação é a seguinte, depois de 10 voos, o cronograma agora vai depender do interesse de quem está lá na região e das condições de segurança do aeroporto. A meta era trazer de volta cerca de 3 mil pessoas. O total até agora passa um pouco mais de 2 mil com 10 voos já realizados. A diplomacia brasileira lá no Líbano explica que continua em contato com a comunidade do Brasil e recomenda inclusive que devem ser observadas todas as orientações do governo local. Quem tiver recursos próprios deve tentar deixar aquele país. O Itamaraty informou inclusive que está em contato com uma empresa aérea libanesa que se comprometeu a priorizar nas próximas semanas o embarque de brasileiros em voos com destino a Madrid e Frankfurt. De Brasília, Luciana Verdolim.